Não há dor que não passa, não tem tempo ruim, nem conversa afiada Não há mal que não possa ter seu fim Quem quiser saber desse lugar, fica em Teresópolis, chama Crescendo, Núcleo de Serviço Crescendo Que é onde eu fui criado e vocês podem ir fazer, quem quiser ir conhecer, ficar um final de semana, uma semana, enfim Eu não tenho como explicar o trabalho tudo aqui, mas se alguém se interessar, na internet tem Hoje tem tudo na internet A língua que a gente rende é o amor O corpo que a gente tem que assumir O mundo nosso sempre insiste Não há ninguém que possa mais Não procure mais, irmão Não procure mais, irmão Deus está no ato de assumir Ah, sim Ah, de onde eu vim Não há dor que não passa, não tem tempo ruim, nem conversa afiada Não há mal que não possa, não há mal que não possa, não há mal que não possa, não há dor que não passa, não tem tempo ruim, nem conversa afiada Não há mal que não há mal que não possa, 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 não há mal que não possa ter seu fim e 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 fim